Hoje o dia segue ensolarado, céu claro com poucas nuvens durante todo o dia, né? A temperatura máxima deve atingir 31 graus e a mínima 17,8. Nesse momento nós temos 22 graus com 80% de umidade relativa e não há previsão de chuvas para hoje, Carla. Continuamos então com o tempo estável, essa semana toda, né Vânia? A chuva deu uma tégua. Pois é, como previa mesmo a página do CPTEC e essa estabilidade do tempo deve permanecer até amanhã, viu Carla? Está ótimo, então Vânia, muito obrigada pelas informações e tenha um bom dia. De nada, bom dia a todos. Você também pode acessar a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no Youtube. Acesse youtube.com.br e faz a sua inscrição. Hoje o dia segue ensolarado, céu claro com poucas nuvens durante todo o dia, né? A temperatura máxima deve atingir 31 graus e a mínima 17,8. Nesse momento nós temos 22 graus com 80% de umidade relativa e não há previsão de chuvas para hoje, Carla. Continuamos então com o tempo estável, essa semana toda. Tchau. 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 Tchau.